O DJ tá muito louco e mandou te avisar Então fica de 4 novinha pra mim e começa hein Então fica de 4 novinha pra mim, o G15 vai pulgar, pulgar Então vai pulgar Solta essa tchecheca, se as ideias batem tu tensa Solta a tchecheca, hoje tu vai dar pra malandro Solta a tchecheca, se as ideias batem tu tensa Solta a tchecheca, hoje tu vai dar pra malandro Hoje tu vai dar pra malandro Estaria brava né, DJ Lourão DJ Lourão é o... O DJ tá muito louco e mandou te avisar Então fica de 4 novinha pra mim e começa hein Então fica de 4 novinha pra mim, o G15 vai pulgar, pulgar Então vai pulgar Solta essa tchecheca, se as ideias batem tu tensa Solta a tchecheca, hoje tu vai dar pra malandro Solta a tchecheca, se as ideias batem tu tensa Solta a tchecheca, hoje tu vai dar pra malandro Solta a tchecheca, hoje tu vai dar pra malandro Estaria brava né, DJ Lourão DJ Lourão é o... Transcrição e Legendas Pedro Negri